Boa tarde pessoal, aqui é o Gustavo Boroni, Patriota Armado Juliano Peretti está viajando, então eu estou dando uma forcinha fazendo mais vídeos para nós aí, mais conteúdos Vamos conversar sobre coldres Coldres profissional de trabalho, tá bom? Eu tenho vários aqui que eu escolhi mostrar Tá aí duas marcas das minhas prediletas Eu vou falar qual que é Eu tenho aqui a Rapid Force, da Alien Gear E eu tenho aqui o Safari Land Esses são os meus de trabalho aqui, eu utilizei isso aqui por vários, em torno de um ano Só que eu decidi mudar porque ele não é tão rápido como o Alien Gear Só que, ao mesmo tempo, ele tem esse sistema QLS que é de fácil acesso Então você trocá-lo, né? Tirá-lo do cinto sem precisar de tirar o cinto Isso ajuda bastante porque como eu tenho várias armas Às vezes eu quero trabalhar com uma arma diferente, então eu vou usar um coldre diferente Então eu só utilizo esse QLS e deixo o mesmo attachment no cinto Aqui eu tenho três armas para demonstrar aqui hoje Uma delas é uma Glock 19X, tá? Que tá safe Eu tenho aqui uma Glock 17 geração 5, também está safe E tenho aqui uma Glock 45 geração 5, também são três bloques aqui que a gente tem aqui para demonstrar E elas estão assim por causa da lanterna, tá? Isso também é uma vantagem do Alien Gear O Alien Gear, não só ele é mais rápido para saque Como ele aceita várias lanternas Na verdade, todas as lanternas Qualquer lanterna que você quiser vai funcionar nele E isso eu acho que foi uma vantagem, assim, megalossauro, tá? Porque antigamente, se eu quisesse usar a minha TLR7 Teria que ser esse aqui Esse aqui é um nível 1 Deixa eu explicar o que é um nível 1 Nível 1 é só um botão para tirar a arma, tá? Então, só existe um botão E é mais rápido Retenção muito boa, tá? Só que Eu não gosto muito desse aqui Eu tenho um que é desse modelo Só que é nível 3 O que é nível 3? Vou explicar Nível 3 é Você tem O botãozinho do dedão Tem o hood E tem esse protetor aqui Que é um protetor Caso alguém venha por aqui e tenta pegar Não consegue acionar os botões, tá? Esse aqui Esse safari len Ele é um coldre mais seguro Ele é mais difícil da pessoa tentar Que for tirar a arma de você Ele conseguir tirar a arma de você Só que ao mesmo tempo Ele fica um coldre também difícil para você Que quando você precisar rapidamente Ele pode te atrasar E um milésimo de segundo pode custar a sua vida Então O que que eu faço Eu não deixo ninguém chegar perto de mim Tá bom? Então Isso é o que me ajuda No dia a dia Beleza? Então vamos lá Eu já acostumei Eu tiro ele rápido Mas Esse aqui O Alien Gear Sai muito mais rápido Vou demonstrar aqui para vocês Rapidão Então Aqui tá o Alien Gear Ó Tá vendo? Olha o problema Então Isso tava acontecendo muito com o Safariland Que ele é mais propício a fazer isso Esse aqui é menos Ele é bem mais rápido Tá? Também eu tô tirando dois botões ao mesmo tempo Tá? O primeiro abre o hood Segundo o dedão Para sacar a arma Tá vendo? Só que a vantagem desse aqui é Que eu coloco uma TLR7 Coloco um TLR1 Tá? Ou coloco A minha X300 Surefire Tá? Todos os três cabem em mim Tá? Só que como esse aqui Ele atrasa um pouquinho Sai pelo comprimento E pode esbarrar Caso eu esteja num local Apertado Eu ainda prefiro usar A minha TLR7 Tá? Também ela é mais natural Para acender Mais fácil Tá? Então Esse aqui vai caber Mas Solto A TLR7 Ela é pequenininha Então ela Ela não Não ocupa muito espaço Beleza? Vamos lá Eu vou retirar aqui E para retirar Do sistema Rápido Ele não é tão fácil Mas ele Sai Tá? Então vamos lá E eu posso colocar Outro Já Que vai Outro tipo De arma Tá? Você vê que ele é mais lento Né? Então para eu Tirar ele Do sistema É Um Dois Só que como ele é Ele não é tão User friendly Né? Um Dois Ele demora mais Para tirar Então como eu gosto Eu preciso de um saque Bem rápido É Eu estou preferindo Aquele lá Esse aqui Tem treino nele Então não tem problema Olha lá Tá vendo? As vezes você vai Para retirar Se você não for Bem profundo mesmo Não sai Então vamos lá Esse aqui É melhor ir Com a TLR7 Quer dizer Com a Surefire Então Beleza? Então Vou retirar Esse aqui E vou colocar O meu Presuleto O meu Presuleto Agora está sendo Esse aqui Bem mais Tá? Mesmo Ele Ele não é tão Bonito Tá? A aparência dele Não é Tão Bonita Parece Uma alienígena Mesmo Já a outra Mas Tem uma aparência Mais profissional Só que eu não Me importo Com a aparência Profissional Estou precisando De saque Rápido Tá? E E também A questão De eu poder ter Vários Tipos De Coop Tá? Quer dizer De lanterna O que Me favorece Muito Tá bom? Então Vou mostrar aqui Para vocês Esse aqui É o Safari Land Tá? Eu indico Para Isso aqui É um Para 30 anos De uso Pode Comprar Que É 30 anos De uso Eu garanto Que não vai Ter problema Tá? É Como No Brasil É meio Complicada As leis Eu não Garanto Que não vai Ter problema Mas Eu acredito Que é muito Vai ser muito Difícil De você ter Qualquer tipo De problema Tá bom? É Só que Essas coisas São muito Específicas Por exemplo Esse aqui É para Glock 34 Se não me Engano É Esse aqui Não Esse aqui É o da Ele cabe A 22 Que é a 40.40 Do Brasil Né? Que é a mesma Glock 17 É Só que Eu tirei Essa pecinha Aqui Para caber Uma 34 Eu Teve um tempo Que eu estava Trabalhando Com uma 34 Agora Eu Baixei Para um cano Mais Um cano Menor Tá Por O saque Ser mais rápido E o tiro Sai mais rápido Como eu estou mais rápido Com essa daqui Eu vou Ficar com Essas aqui mesmo Tá Vocês veem Que é bem rápido Ó De De Sentado Estou sentado Para saque Rápido Bem Bem rápido E você tem Três Botões Que você tem que apertar Ao mesmo tempo Né? Um Dois Para soltar A arma Tá? Ele Única Único Coisa Que eu encontrei Nele Que não Foi muito Legal É Eu vou mostrar Para vocês Então Vocês dão para ver Aqui Esse pedacinho Aqui Eu tive que esquentar E cortar Porque O que aconteceu Como Eu estava com O sistema deles Lembra que eu falei Que eu estava Com a Com o colete Muito forte Então O que acontece Ele arreda Ele ficava pegando Assim Tá? Então Quando eu estava Abrindo ele Estava segurando Esse sistema Do hood Que ele estava Tipo Entrando Aqui Assim Tá? Aí Eu tive que cortar Ele Tá? Agora Já não tem Problema Mais Mas Eu deixei Esse O maior Pedaço Claro Que é o que Evita de alguém Vim Tentar pegar Apertar o botão Pela frente Quem tiver Na sua frente Mas Então É Por aí Tá? Eu vou Então Tá Eu consegui Comprar Um sistema Da própria Alien Gear Tá? Que é um Adaptador Aí Esse adaptador Me autoriza Colocar O garfo Da Safari Land Tá? Que Me autoriza Colocar No No meu Antigo O que O que Acoplava Antes O Safari Land Então Eu posso Utilizar Tanto O Alien Gear Como o Safari Land Tá? Se eu quiser Dependendo Da arma Que eu tenho Porque eu tenho O Safari Land Para Smith & Wesson Tá? Eu tenho Vários tipos Esse Esse aqui É um Dos tipos Que eu tenho Ele é Mais leve Do que Esse modelo Aqui Ele é Bem mais leve Tá? Mas Ele não Suporta Um Red Dot Então Esse modelo Aqui Ele vai Suportar Um Red Dot Tá? Esse aqui Já não Suporta Um Red Dot Beleza? Esse aqui É pra qual? Esse aqui É pra Glock 17 Então Glock 17 Ele é Um pouquinho Mais rápido Do que O Maior Tá? Pode ser Porque ele tem Menos Mecanismos Aqui em cima Tá? Pra ele abrir Então Com isso Ele fica Um pouquinho Mais rápido Mas Ele continua Sendo nível 3 Tá? 1 2 3 Beleza? E Esse Coldre Aqui No caso Eu falo Pra vocês Que eles São duradouros Esse aqui Eu tomei Um Uma Queda Tá? Todo Meu Equipamento Eu tava Correndo Atrás De alguém E Cai É Cheguei A dar Uma Cambalhota Tá? E No Foi No Concreto Sim É Aqui Vou até Mostrar Aqui Esse aqui Arrancou Um pedaço Da minha Pele Aqui Quando eu Caí Tá? Esse Coldre Que é O Coldre Que eu Estava Utilizando Tá? Você Vê Que ele Ficou Bem Marcado Tá? Mas Não Aconteceu Absolutamente Nada Com a Arma Tá? E Ele Protegeu A Arma Ele Muita Gente Não gosta Dele Que ele Acha Que ele É Mais Ele É Mais Soft No caso Ele Não é Tão Forte Quanto Esse Aqui Esse É Um Plástico Mais Robusto Né? Só Que Meu Deu Tranquilo Deu Pra Completar O Trabalho Tranquilo Eu Levantei E De boa Tá? Então E Esse Aqui O Bom Dele É A Mesma Coisa Ele Cabe Até Uma Glock 34 Mas Eu Removi Também Tem um Bloco Que vai Aqui Eu Geralmente Removo Eles Tá? Pra Poder Caber Minha 34 Só Que Com Isso Ele Fica Um Pouco Solto Quando Ele Tá Com A Glock 34 No Caso Aqui Ele Tá Com A X-300 A X-300 Ela Vai Até O Final Do Cold Então Deixa Ele Um Pouco Mais Estável Só Que Eu Pra Acionar A X-300 Dele É Mais Difícil Um Pouquinho Você Vê Que Muda Um Pouco A Trajetória Da Arla Então Você Tá Vendo Aí Você Tem Que Forçá La E Ter A Mão Esquerda Ao Mesmo Tem Vendo Aí Já A A TLR 7 É Só O Dedinho Pouco Sonou Não Não Move A Arma Nem Nada Então É Uma Lanterna Mais Friendly Tá Mais Fácil De Acionar Beleza Só Que Pronto Vou Mostrar O Mecanismo Aqui Dessa Dessa Aqui É Um Pouquinho Complicado Então Esse Aqui É O Nível 1 Pra Ninguém Acionar Daqui Você Tem O Botão E Tem Pra Acionar O Hood E A O Let De Soltar Do Dedão Então São Três Só Que Eles Tem Que Estar Em Conjunto Você Tem Que Treinar Muito Porque Sua Vida Depende Nisso Tá E Ao Mesmo Tempo Você Não Quer Uma Coisa Também Que É Extremamente Fácil Que É Esse Nível Aqui Eu Tenho Outro Block Aqui Safari Land Nível 1 Eu Gosto Desse Aqui Particularmente Porque Ele É Muito Tó Porque Tipo Assim Pra Treino Pra Essas Coisas Assim É Muito Bom Porque Ele Tá Ali Se Então O Que Muitas Pessoas Fazem Eles Compram Esse Modelo Aqui E Retira O Hood Você Pode Retirar Esse Sistema Aqui Deixar Só O Do Dedão Tá Pode E Inclusive Deixar Acredito Que Dá Pra Deixar Esse Aqui Também Tá Pra Evitar De Alguém Conseguir Pegar A Arma Eu Prefiro Esse Sistema QLS Mas 100 Vezes Mais Do Que O Da Alien Gear Pode Ser Que No Futuro Mude Minha Opinião Sobre Isso Mas Por Enquanto Minha Opinião Tá Essa Então Por Isso Que Eu Comprei Os Dois Sistemas Que Eu Estou Testando Os Dois Tá Uma Das Coisas Que O Por Que Eu Acho Que O Safari É Um Pouquinho Mais Profissional É Porque Aqui Ele Tem Um Barulho Muito O Alien Gear Ele Tem Um Barulho Muito De Plástico Assim Sabe Esse Já Não Tem Ele É Ele Revestido Tipo Um Camusinha Assim Num Nos Locais Não Sei Se Está Para Você Ver E Isso Evita Desse Rattle Né Esse Barulho Vamos Tentar Entrando Parece Então Essa É Minha Opinião Outra Opinião Minha Então Esse Aqui É O Sistema Deles Que Eles Usam Vai No Cinto Tá Aí Acopla Aqui Ele Fica Muito Perto De Você Então Eu Colocaria De Qualquer Forma Mesmo Que Eu Não Utilize Eu Colocaria Ainda Esse Sistema Aqui Que É O De Acesso Rápido E Mas Eu Acho Que Esse Acesso Rápido Que É Mais Fácil De Alguém Tentar E Conseguir Eventualmente Tomar Sua Arma Por Isso Que Eu Não Gosto Muito Dele Eu Prefiro Do Safari Lens Tá Então Vou Guardar Esse Aqui O Safari Lens Também Vem Com Esse Estilo Aqui Tá Que Você Só Passa O Cinto E Aí Ele Fica Aí Já Um Cinto Esse Aqui É Mais Terno Aí É Um Desse Aqui Tá Entendendo Esse Aqui É Mais Profissional De Terno Ele É Mais Mais Lime Mais Apegado No Seu Corpo Quando Você Tá Em Tático Você Já Tem Que Ir Com Sistema Que Separa Um Pouco Mais Seu Corpo Para Um Acesso Mais Rápido Tá Então Vou Colocar Aqui Rapidão Até Porque Você Vai Estar Sentado Vamos Suposto Estar Sentado No Carro Você Pode Arrancar Ela Rápido E Olha Que Isso Aqui É Uma X300 Vamos Lá Com A TLR7 Tá Precisou Ó Ó O treino Tem Que Treinar Muito Tá Porque Na Hora Que Você For Utilizar Você Precisa De Ter Massa Muscular Memória Muscular Tá Você Retirar Rápido Sem Olhar Pro Coldre Tá Você Tem Que Saber Onde Tá Sua Arma Tempo Inteiro Porque Você Tá Prestando Atenção Na Situação Precisou Você Utiliza Beleza Então Galera Espero Que Isso Te Deia Uma Força Aí E Outra Um Detalhe Pequeno Aqui Minúsculo Aqui Rapidão A GH Holsters Tá Galera Os Policiais Amigos Meus Aqui Estão Todos Comprando Esse Esse Estão Amando Esse Essa Curvinha Aqui Ó Tá Dá Pra você Literalmente Tá pra você Carregar Uma Glock 17 Com Seel No Caso Porte Velado Tranquilamente Aqui Tá Uma Acho Que Isso Vai Virar Febre Eu Abri A Gente Abriu Pra Dar Uma Força Pra Eles Que Eles São Do Sul Mas Tá Acabando Que Eles Estão Nos Ajudando Porque Esse Sistema É Tão Legal Que Tá Todo Mundo Elogiando Que A Gente Tá Ajudando Eles Então Espero Que Vocês Dê Uma Força Também Pra Eles GH Hoster Beleza Tem Na Amazon Só Que Presta Atenção O Juliano Vai Colocar Aí O Link Tem Um 10% De Desconto Acho Que Acredito Que É 10% De Desconto Quando Você Compra No Nosso Link Do Patriota Armado E Mas Se Não Encontrar Tá No Amazon Tem Eles Também No Website Vamos Colocar Tudo Aí Beleza E Então Firme E Forte Galera Eu Vou Mostrando Mais Coldre Ou Outras Coisas Também Depois Eu Vou Mostrar O Meu Coldre De Carregadores Que Eu Utilizo Aqui Esse Também Eu Comprei Vários Eu Testo Muito Treino Muito Tá Pra Fazer Reload Rápido Então Acaba Que Eu Gasto Muito Dinheiro Mas Porque Eu Quero Chegar Quero Voltar Pra Casa Então Aquele Milésimo De Segundo Que Você Perdeu Numa Travadinha Ou Numa Dificuldade De Carregar Um Carregador A Mais Ou Tá Acabando A Munição E Você Não Tem Mais Carregador Eu Carrego O Máximo De Carregador Possível Na Média Eu Carrego Eu Estou Carregando Na Média 2 3 5 6 Todos Estendidos 6 Carregadores No Mínimo Tá Nem Sempre Uma Arma Dois No Meu Colete E 2 No E 3 No Cinto 6 Total Todos Estendidos Tá Bom É Porque Eu Nunca Ouvi Falar Ninguém Reclamar De Ah Eu Tinha Munição Pra Caramba Me Dificultou Não Todos Os Problemas Que Tiveram Até Hoje Foi Ah Acabou Munição Vé Comecei A Passar Um Sufoco Tá Entendendo Então Como Eu Trabalho Em Locais Onde A Possibilidade De repente De ninguém Entrar Pra me Ajudar É Alta Tá Porque Perante A Periculosidade Do Trabalho É Eu Tenho Que Me Virar Então Eu Tenho Que Me Aguentar É O Tempo Que For Tá Enquanto O A Pessoa Não For Abatida Eu Não Eu Não Tenho Como Me Socorrer Então Munição É Vida Beleza Então Fiquem com Deus Espero Que isso Ajuda A Nossos Policiais A Força Segurança Tudo Mais Se Vocês Quiserem Específico Vim Pra Cá Um Dia Treinar Me Avisa A Gente Marca Uma Monta Uma Aula Pra Vocês E Eu Te Ajudo A Treinar Em Te Dar Um Você Compra Da Gente Que A 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